Imperdível, Cida Moraes e seus convidados, dia 9 de março às 20 horas, Dia Internacional da Mulher, no Barra Square. Boa noite, bom dia, boa tarde minha gente. Gente carioca já entrando lá, recebendo sempre aqueles ecos do carnaval. Rio de Janeiro é carnaval, é o ano inteiro. E já começando, Cida Moraes diretamente do camarote Rio Praia, exatamente, lá na Atlântica. Estivemos lá. E gente carioca hoje invadindo em grande estilo, minha galera, olha que mulheres lindas. Pois é, isso é só pra abrir o carnaval pra vocês, diretamente do camarote Rio Praia, pra vocês. Copacabana, Itanema, Cabo Frio, Paquetá, Jacaré, Paguá. Esse é meu rio de Vila Isabel, Niterói, Madureira. Esse é meu rio do Império Fortela, Salgueira e Mangueira. Esse é meu rio de Tom Vinícius, Noel e Cartola. Esse é meu rio de Martim da Vila, Paulo da Viola. Esse é meu rio das mulheres bonitas, puxa o vigilado, paz, que bota o rio. E pra flu domingo, é sagrado carnaval, a produção é laudião. Bailha, a luz do campo e dança, muita manhã. Gente, você é bonita, hein, garota? A Alexia, ela, olha, eu fico até nervosa. Eu vou subir na cadeira pra ver se eu apareço, porque, pô, perto dessa mulher. Fala, musa maravilhosa, lindíssima. Espetáculo, deixa eu pegar os detalhes, que eu sou mulher, mulher pega tudo. Pega, tuf, tuf, abafa. Gente, que espetáculo, é teu? O quê? Tudo meu? Aqui a comprada é meu, o resto é tudo natural. Com certeza. Alexia, me conta, como é que você tá se sentindo como musa daqui do Camarote? Então, é maravilhoso, né, ser rainha. E a Patrícia aqui, deixa eu ver, rio praia também. E todo mundo aqui é tinha rio praia, ela é maravilhosa. O convite, inclusive, é através dela, e do Ari, né, mas ela que levou o nome lá pro Camarote. Então, eu tô muito feliz, é algo diferente pra mim, agora ser rainha de camarote. Ser rainha de bateria, ser rainha de camarote, tô bem. Cantar, ser rainha, sambar, funk, tô cansada, amor. Pois é, é uma loucura, é uma loucura. Além disso, fora toda essa loucura de tá fazendo show, de tá fazendo um monte de coisa, ainda tá com o Camarote com a galera da Poseidon, que eu ainda sou rosto da marca também. É, tá nessa loucura, gente. É show, é Salvador, é Rio, é só pra cair, é uma loucura. Peraí, agora eu vou perturbar essa aqui, ó. Fica aí no meio, ai, tô afim de perturbar. Menina, mas me conta, toda rainha realmente merece uma joia, né? Não foi uma excelente ideia? Maravilhosa! Olha só, eu, como designer, eu gosto de inovar. Se fosse pra fazer com todo mundo botar uma faixa, não. Mas a minha rainha, Lexha, merece uma joia, não é não? Olha, fica aqui, ó. Ora, isso aqui não é uma joia? Olha só, o nosso diretor, hoje ele tá de câmera. Ela foi coroada por uma joia. Não é pra focar aqui, é pra focar aqui. Fecha aqui, ó. Fecha aqui, ó. É, e você não sei se você viu aqui, eu desenhei o Rio Praia, desenhei. E desenhei o Lexha junto, tá vendo? Tá, gracinha. Porque isso é pra ir toda vez que a mulher olhar essa pulseira, porque a mulher completa essa pulseira com outros charmes. A ideia é eternizar o carnaval da pessoa de 2018. Onde ela passou aquele carnaval? No camarote Rio Praia. Onde ela ganhou essa pulseira com o charme dela. Gente, a mulherada toda vai tá com essa pulseirinha, andando na praia, arrasando no camarote. É, é isso aí. Bom, então, só tenho que agradecer. Gente, coisa boa. Camarote bom, rainha boa, joia boa. Que é melhor que isso? Gente, eu adorei essas duas, vou virar amiga de unha, de carne, porque falou em joia, falou coisa boa, no pró-seco, numa boa música. Tô junto. Então, vambora. Vamos para o Rio Praia. Tchau, gente, acabou a reportagem agora, porque a gente vai, ó, sambar na multidão, lá no camarote. Gente carioca invadindo a sua casa, com o que há de bom, de melhor. E, claro, mostrando pra vocês arte, entretenimento e muita alegria. E folia, folia, folia. Serginho Rufino, olha só o modelito do Serginho Rufino. Saca só, dá um close nesse modelito, tudo bom? Tudo bem, claro. Um beijo pra ir, pra todo mundo. Beleza, gente? Beleza. Você tá fazendo o que atualmente? Bom, atualmente eu tô gravando o Mister Brawl, a quarta temporada, que provavelmente vai vir em abril. Bom, atualmente eu tô gravando o Samba no pé, rapaz, é isso aí. Obrigada, beijo. Um beijo, gente. Um beijo, gente. Esse cara sabe, tem sangue, tem a carioca, você é carioca? Claro, poxa. Da gema? Da gema. Chocado mesmo? Chocado. O que você tá fazendo de bom, meu amor? Então, eu vou entrar na próxima das seis, Orgulho e Paixão, vou interpretar o Xiling, vai apontar bastante. Então, eu não perco, galera. Orgulho e Paixão. Fora isso, conta pra gente o que você vai fazer nesse carnaval. Então, vai ser meu quinto ano desfilando na Mangueira e segunda e terça eu vou estar no Camarote Rio Praia. E tô com uma enorme honra pra mim, agradeço muito pelo convite e vamos curtir esse carnaval aí. Vou te falar pelo quinto ano na Mangueira, então, fiquem ligados. Esse personagem que você vai fazer é bonzinho, é ruimzinho? Como é que ele é? Tá, vai ser bonzinho, hein? Só tô dando umas pistas pra vocês. Vai ser bonzinho, mas não pode perder, galera. Eu ainda não comecei a ensaiar porque a novela em si já começou a gravar, mas eu ainda não, porque eu só entro um pouco mais pra frente. Aí eu ainda... Ainda não comecei a ensaiar e definitivamente não comecei a engravar ali, acho. Tá bom, beijo. Não é fácil, não, gente. Musa do Cassime de Ramos, Elis Viana. Olha que espetáculo. Aliás, o Cassime tá fazendo aniversário, né? Isso, fez 57 anos, né? E o Cassique é a tradição do samba, né? E esse ano a gente vai desfilar no domingo, na segunda e na terça-feira de carnaval na Avenida Chile. Então é todo, todo o processo aí e vamos que vamos. E gente carioca mais uma vez aqui invadindo o Camarote Rio Praia. E agora tem uma inovação aqui que eu vou ouvir a Alice me contar o que vai acontecer. Alice, me conta a novidade. Novidades em teatro, carnaval, o quê? Vamos começar pelo Camarote. O que vocês vão fazer aqui, durante o dia, no carnaval, no Camarote? Vai estar aberto na terça-feira. Ó, Alice é uma aventura musical. Como já diz o nome, é um musical muito lindo e espetacular. Onde a gente tem Alice, Chapeleiro, Rainha de Copas, todo mundo no seu personagem, todo mundo com a sua construção diferente. E é um mundo lúdico, é um mundo de, sem, totalmente, sem nenhuma lucidez. E com certeza é um espetáculo para todas as criançadas, adultos, todas as faixas etárias. Todo mundo curte esse espetáculo. E o que vai acontecer na terça-feira de carnaval aqui no Camarote Praia? Ó, a gente vai fazer um, a Alice, uma aventura musical, vai fazer um pocket show da nossa peça, né? Com as nossas músicas, um pouco da nossa apresentação. Vamos estar conferindo lá com vocês esse carnaval maravilhoso, pulando, dançando com todos vocês. E com os nossos amigos também, que é o JP, o Serginho, o Fino. Todo mundo vai estar lá com a gente nesse momento especial e todo mundo, vocês também. DJ português é uma figura que não pode faltar no carnaval carioca. Conta pra gente o que está acontecendo, o que está fervilhando. No carnaval carioca também não pode faltar o Gente Carioca com a cobertura, já estou sabendo, em toda a Marquete Sapucaí, né? Já falou isso pra galera lá, os teus ouvintes, os teus... Está marcando eles. É, então. Cida vai estar no Camarote, eu também vou estar em alguns Camarotes. E todo final de semana a gente também está lá no Pier da Barra, na Barra da Tijuca. Agora tudo novo, teve uma reforma. Quem for lá vai se sentir zona sul. Nem vai pensar que está na Barra. Não querendo desfazer da Barra, mas unindo os dois, né? É, reformaram tudo, ficou bem legal. Porque ali naquele cantinho tinha até o Pier e tal, mas estava um pouco abandonado, com problema de crise. Só que aí eles fizeram a reforma, está um espetáculo. E me diz uma coisa, se a pessoa quiser entrar lá, como é que faz? É só chegar, entrar, pagar, entrar? Não, não. Totalmente liberada. É grátis, a gente fica tocando, faz aquele sunset, um pré-aquecimento pra noite, começa meio-dia e aí não paga nada. Vai escutar música de qualidade com a gente, vai poder beber e comer, aí sim paga, mas não é cobrado nada. Não tem nem cobera, hein? Delícia, beijo, obrigada, DJ. Gente carioca, se ligue. Se liga. Boa noite, eu sou a DJ Paty Ramiro. Comecei a tocar, tocando numa festa, mas eu sempre gostei de música, sempre fui criada no meio da música. E aí, um belo dia, meu marido me falou, te matriculei num curso de DJ, você vai ser DJ. E aí eu, ah, ótimo, sempre quis, né? Mas tinha passado assim o tempo e aí essa vontade cresceu. E aí aconteceu. Aconteceu, e aí, aqui estou. Cida Moraes hoje invade aqui, é tanta coisa, é tanta gente. Eu acabei de achar um ator que fez a força do querer, o Anderson. Menino, ó, fez uma novela punk forte. É, eu já peguei num finalzinho, como mudou ainda o final, mas foi um negocinho bem bacana e que me subiu a autoestima. Mas valeu muito a pena. E agora eu vim pro Rio de Janeiro, eu curti o carnaval, que é o que há, né? O que há de melhor, na verdade. É mesmo? Sim. Muito. Então mostra no pé. E olha que eu não sou do Rio de Janeiro, eu sou de Aracaju. Eu tô vendo, sotaque forte. E lá todo mundo samba bem, eu acredito. Eu não sei sambar muito não, mas eu posso tentar. Posta pra gente. Gente, não é aquele samba. Aracaju não fez feio não, hein? Tentando, tô tentando. Tô aprendendo com o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro tá ensinando muito, 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 muito. Gente, carioca chegando aqui, invadindo aqui, gente, é muita mulher. Eu acho que eu vou voltar. Eu acho que eu vou voltar, porque eu não tô bem aqui, ó. Eu não sei. Bom, bom, todo lugar bom você está, meu amor. Ela ouviu o Roberto Carlos cantar, cantou pra ela. Como é que foi o depois, hein? Não, isso eu não sabe. Depois eu ainda fui lá no camarim, ainda ganhou vários beijos. Eu sou fã do Roberto Carlos, vou falar. E é uma pessoa incrível, é uma pessoa maravilhosa, assim. Quando eu era pequeno eu adorava escutar as músicas. E agora também, depois de Macaca Velha, também eu gosto, entendeu? É super romântica, assim. Eu sou super romântica, amada. E eu adoro, 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 adoro. Paixão. Música que toca em teu coração do Roberto. Detalhes tão pequenos de nós dois. Forças muito grandes pra esquecer. E aqui, você é febrado. Adoro, adoro. E vem cá, tem gente que lembra de você toda hora, né? Ai, eu não acredito. Eu não acredito. Tem gente que... Esse detalhe tão pequeno, lembra dela o tempo todo, lembra de você o dia inteiro. Não, não. Sem falar, a gente lembra dela do inglês, dela, né? Ah, que sol. Perfeita, perfeita, eu adorava. Cara, você é melhor pra mim. Mas ela ser sister, faz uma coisa melhor, né? Porque além de sol, é um brilho só. Mas, ó, a bombom aí, ó. Essa só de olhar. Falando em sol, em... Eu tenho que falar da grande sister, né? Porque eu sou sister também, né? A gente tem que sempre lembrar. E outra sister aqui, né? Você também foi big brother? Não? Ela é atriz. Ah, desculpa. Dizem que a gente tinha chamado de big brother, mas não é, não é. Fala isso, ó. Não fala. Opa, desculpa, Alice. Vem cá, sol. Vamos aqui, ó. É, o big brother te fez muito bem, né, meu amor? Você acha? Eu tenho certeza. Dá uma dadinha aqui, meu amor. Ai, meu Deus. Isso não chega e suposa, rapaz? Olha. É o We Are The World, mas é o World mesmo. 14 anos se passaram. E ainda todo mundo lembra dessa musiquinha, né? Impressionante. Meu amor, mas tem gente que marca e fica. Que bom, né? Que ótimo, né, Alice? Pessoal, então eu queria te desejar muito sucesso. Porque, se vocês não lembram, eu vou relembrar. É, só fez, eu acho que BBB3, não é isso? Não, o 4. O 4. Eu fiz o 2, você fez o 4. Lindo. Eu sou a Cida Moraes. Nossa, o BBB também te fez muito bem. Olha a Cida, deu uma troca de BBB. Que maravilha, adorei. Tá linda. Estamos, né? Nossa, que maravilha. Beijinho. Adoro. É isso aí, ó. Então, eu só queria dizer o seguinte pra você, desejo pra você um sucesso enorme. Obrigada. Que você prossiga nessa trajetória, que você alcance lá. Você também, Cida. Nossa, adorei te ver, cara. Impressionante, né? A gente já tinha se visto antes? Umas duas vezes, muito rápido. Muito rápido. Que maravilha. Gostei, hein? Sucesso pra você, tá? Beijo, beijo. Bruno Seven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo bem, Bruno? Tudo bom? Ai, gente, adorei esse Bruno Seven. Isso é nome mesmo? É nome, é nome. Menino, adorei esse nome. Aqui, Bruno, você é ator, você tava na Parafernália, que é um grupo, né, de comédia, não é isso? É, um canal no YouTube, bem famoso, um dos maiores disquetes do Brasil. Eu já vi vários. E você, hoje, você tá fazendo um espetáculo. Isso, eu tô no espetáculo da Pega ou Não Pega, que vai voltar a estrear em março agora. Mas pega? Depende. Sobre o que que é o espetáculo? Ele conta a história de jovens e o mundo atual, com o celular e tudo mais, contar um casal de jovens, um grupo falando sobre a modernidade e tal. É bem bacana, eu quero convidar todo mundo pra assistir, né? E tá em cartaz aonde? Então, a gente vai voltar nos grandes atores e vai depois ficar rodando. Estaremos lá, cumprindo, hein? É, então beleza, quero voar vocês lá. Obrigada, beijo. Ari, hoje, tá à frente de uma empresa, como é o nome da empresa? É, o que eu tô desenvolvendo é a Prêmio... é... Titânio Eventos. Titânio Eventos. Vamos guardar esse nome, hein, gente? De carioca, precisa ir lá. Conta pra gente essa inovação desse camarote que vocês estão criando pra jovens hoje. Também. É, na realidade, a proposta do Rio Praia é justamente... Falado que o Rio tem de melhor, nós já estamos dentro do samba, né, Cida? E o Rio Praia hoje, a maravilhosa praia que nós temos, o Rio de Janeiro, então a proposta é justamente pegar esse público jovem e trazer pra Sapucaí, né, e ver o espetáculo que a gente tem, que é o maior espetáculo da Terra, né, então a gente não vai deixar a parte política, a violência do Rio de Janeiro, realmente nos atingir num momento de crise. O que a gente quer pro Rio de Janeiro é uma coisa maravilhosa e que a gente tá tentando resgatar pelo carnaval, de trazer o público de 8, 9, 10 anos de idade, a família de verdade brasileira, e o público mais velho, o público realmente mais experiente, de 70 anos, que é apaixonado pelo carnaval. Então hoje, dentro do Rio Praia, a gente consegue colocar a família, né, lá dentro pra ter uma grande diversão. Então o Rio Praia, que tá localizado em frente ao segundo recuo da bateria, hoje tem a proposta de fazer e ser o melhor camarote da Sapucaí. É isso, Tito. Obrigada, Ari. E bom carnaval muito, Sabanopéí. Cida Moraes invadindo a sua casa com o que é de melhor na cidade do Rio de Janeiro? Pathy poderosa, se querendo toda. Ela é a mulher, né, a mulher que deu certo, porque ela desenvolveu aqui esse conceito Rio Praia, né, Conta pra gente o que esse conceito significa hoje no carnaval e no camarote Rio Praia. Por quê? Olha só, quando você pensa em carnaval, você pensa o quê? Em Rio, você pensa no carioca, e o que que carioca mais gosta além de carnaval? Praia. Então, Rio, Praia, e isso é o carnaval, né? Aliás, isso é o Rio, né? O Rio é carnaval, Rio e Praia. Então, a gente reuniu num lugar só os três conceitos que melhor definem o Rio de Janeiro, né? E a ideia do cordão foi justamente eternizar, né, esse carnaval de 2018. Porque eu acho que esse cordão Rio Praia é um cordão que qualquer mulher vai usar depois do camarote. Para pra pensar, é Rio, é praia, é tudo que a gente carioca gosta. Então, ele não fica preso ao camarote, só. É uma coisa que a mulherada vai usar direto, entendeu? Porque tá agora. Lógico, a ideia é eternizar. Então, a gente pensou em algo que combinasse com carioca e que fez... E tem uma coisa, o estrangeiro também vai usar, porque é Rio e é praia. Obrigada. Nada, meu amor. Já sei. Obrigada você por ser entrevistada por uma mulher linda. Estou te esperando lá, tá? Pra personalizar uma joia linda pra... Vamos que vamos. Vamos que vamos. Bem, e Cida Moraes hoje encontrando pessoas, atores, encontrando inclusive o gordinho do Carrefour, que levava comida pro pessoal do Big Brother. Ei, gente! Poxa, você não me levava na minha época não, você levou depois, né? Passei fome. Ah, foi uma pena. Queria muito ter feito na tua época. Adorava aquele teu grupo lá, viu? Me fala aqui, o que você tá fazendo hoje? Conta pra gente tudo. Bom, eu acabei de fazer um seriado na Fox, chamado Um Contra Todos, que eu faço um deputado, presidente da Câmara, gente, barraqueiro. Vocês precisam... Tá na Fox já, já tá no... Se acessar a Fox, vai ver no canal. Um Contra Todos. E fiquei lá quatro anos, né? Fiquei lá quatro anos fazendo o gordinho do Carrefour, que levava comida pro pessoal lá dentro. Pena que não foi na época dela, porque eu queria que ela fizesse compra comigo. E aí você acabou também uma novela, né? Ah, sim. Além do tempo. Foi a última que eu fiz, da Betty Jean, que foi uma novela espírita. Aliás, as novelas espíritas na Globo dão super certo, né? Teve a Viagem, depois teve a Eterna Magia. Além do tempo, a Betty Jean tá pra vir, vem mais na frente pra fazer outra. E aí, mas isso ainda são segredos. Abafa! São segredos ainda, mais pra frente. Agora uma outra coisa. Você tem samba no pé, ó? Ah, eu tenho samba no pé. Mostra pra gente, mano. Ih, ó. Ih, a gente tá falando sobre carnaval. Olha aqui, carnaval. Manguerense, né? Eu costumo dizer que no meu berço era metade vermelho e preto, metade verde e rosa. E hoje... Não tem jeito, não tem jeito. Hoje aqui você tá no camarote, praia... Ih, gente, esqueci. Praia. Rio Praia. Rio Praia. Deu branco. Rio Praia. Aqui você vai participar, você vai tá nesse camarote? É, não, eu venho só de acompanhantes. A minha esposa, a minha cônjuge, tá com um grupo de dancers americanas e que vai também com brasileiras, que tão com uma performance de Carmen Miranda. Que chique. Que inovação, não podia nem falar, não podia nem falar. Tão aqui. Aqui, ó. Boa, boa. Traz elas aqui. Elas estão, então são as balerinas dela, da companhia dela, da minha empresa. Eu tô só de acompanhante. Mas é bom, é bom. Mas é a Mônica aqui, que a Mônica, pra falar da minha menor, que a Mônica vai falar sobre... Melhor. Mônica Torreão, que é minha esposa. Toda linda, grande, enorme. Olha que espetáculo, eu quase esbarrei nela, falei, não vou esbarrar, porque ela é enorme, alta, grande, todas querendo. Oi, tudo bem, mãe? Tudo bom, meu amor? O que que as meninas vão fazer no camarote? Conta pra gente. Elas são balerinas profissionais, elas vão fazer performance no camarote e vão fazer a partir de entretenimento, né, pros convidados, na realidade. Espetáculo. Vai, vai ser, vai ser uma surpresa muito legal. O passarinho me contou, posso contar que elas vão fazer alguma coisinha sobre Carmen e Miranda? É, também, também, né, o figurino ajuda, né, mas é uma coisa bem diferente, não é a Carmen e Miranda que todo mundo conhece, porque a gente tem que se reinventar, na realidade. Todos, né. É, a gente tem que se reinventar, então a gente fez uma surpresinha, uma surpresinha, desculpa, que vai ficar bem legal no camarote esse ano. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Eu quero só dizer, ó, Rio Praia, vem o Rio Praia pra gente brincar a valer. E bom carnaval a todos, ó. Consciência, gente. Se beber, não dirija, eu tô bebendo água, hein. Então vamos falar o seguinte, usa a camisinha. Usa, meu amor. Usa a camisinha. Pra fazer, ó, a bafa. Obrigada, gente. Percebe o bem. Imperdível. Sina Moraes, seus convidados. Dia 9 de março, às 20 horas. Dia Internacional da Mulher. Do Barra Square. Percebe o bem.